Música 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 Desenvolvimento. Você é um dos anos de vida? Você é um dos anos de vida. Eu estou fazendo isso. Mas você tem um tipo de coisa que você faz em Dubai. Você pode ter que ter o telefone? Não. Não. Eu fiz um cidinho, mas eu não sou. 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 Então eu tenho um pedido Eu fiz um pedido, mas eu não me deixo Eu não me deixo, mas eu vou falar Eu só fiz um pedido de um pedido de mursa Eu fiz um pedido de mursa E ele fez um pedido de mim E ele fez um pedido de mursa E ele disse que ele fez um pedido Você é um grande padrão com você. Comprimente que ele não se sente. Então, come in, vá para o seu trabalho, vá para o seu trabalho. Você não vai virar, vá para o seu trabalho. Você não vai virar. Você não vai virar. Você não vai virar. Não, não. Não. Isso é a minha, uma cidade. Você não vai virar. Uma cidade é a minha. Um abraço, duas vezes para o presente. Você tem um trabalho. Um abraço. Um abraço, um abraço. Quem www.m proves a problem? Era necessário, um balefimado, um balefimado. É assim que se torná-se o balefimado. Um abraço, gente. Você sabe que se transforma-se com um sucesso. Vamos dar isso pra vocês. Be bom para vocês! Be right, be fechovamente. Be boa pra vocês. Leber venha dança de chai! Doutpanha! Cheilah-chai-paz saibu! Cheilah-chai-paz saibu! A gente vai dar loco. Douto, douto, douto. Isso. Isso restante. Douto, douto. Isso. Vá, vá. 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 Vá, vá. A gente vai dar uma coisa para você. Obrigado. Obrigado. Vamos, senhor. Vamos, senhor. Não vamos, senhor. Vamos, senhor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu não vou comer em Afganistan. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 A gente, esta é a vida foi. Nós não resolvemos para a frente. Nós não resolvemos para a frente. Nós resolvemos a vida. Vamos. Vamos a fazer isso? Vamos, nós resolvemos. Vamos, vamos, vamos. Nós resolvemos a vida. O que você está fazendo aqui? Aí você pode me dar uma polícia, não me diga! Não, não me diga! Não! Não! O que você está fazendo aqui, Afganist? O pai é que tem uma pásseda? O que é? Pásseda, pásseda Pásseda, pásseda Pásseda, pásseda Pásseda, pásseda Como você tem um pásseda? Pásseda, pásseda Pásseda, pásseda 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 Eu tenho uma descação Você é uma descação? Você tem uma descação? Dica, pásseda Não é uma descação Jume de sair à草as de todo da pásseda Eu somos Eu tenho uma descação de todo de Pakistan Agora, eu vou dar dinheiro para fazer dinheiro. São dinheiro, dinheiro? São dinheiro? São dinheiro? São dinheiro. Por quê? São dinheiro. Você não tem isso? Sim, sim sim. Ok, ok, então dá, dá. Dê, dê. Ok. Você vai em Ingação? É Ingação. Você não vai em Ingação? Não vai em Ingação. Não vai em Ingação. É o ambiente americano Oh Toceğim de gafas Oh O�ure a al dhã Ah E aí É It hurting Não dá um filho. Nós somos malvados. Nós somos malvados. Não dá um filho. Não dá um filho. Não há muita tempo. Um filho que faz o trabalho. Você precisa estar na vida. Você não precisa ser morto Eu não sou um dia Eu não sou um dia Você não mora em uma vida Não seja morto Você não é morto Você não é morto Você não é morto Eu não digo para você Eu disse que não saíram Você não saíram Você não saíram Você não saíram Você não pode ficar de평 Você não pode ficarmos na área Você não faz ofe Então, diga Fá aqui Fá aqui Fá aqui Fá aqui Fá aqui Fá aqui Não dá por isso não se consegue me, eu perdi eu vou me fazer um pedido o 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 que você pode escolher? Eu quero que escolher o que você escolheu. Já sei que eu estou falando? Eu vou te dizer o que é lindo. Eu vou te dizer que eu fazendo problemas por aqui. Eu vou te dizer que você escolheu da cara. De que você escolheu? Então eu queroVE-lo, então você está fazendo a casa. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá? Você Gostei do dursos, o que você gostei? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Nós vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. O que é isso? Rúno. Ficoca! Você vai ficar bem. Então, você vai ficar mesmo bem. Não vai fazer esse trabalho. Você faz ajuda. Rúna. Seni eu tenho um trabalho. Obrigado. Velo a noite. Vê você. Vem você. nos pediu um dia que é uma parte que viva de comer é veneno Eu fico Eu tenho uma sociedade meu pecado é que esse mês eu tenho 500 mil e 30 mil na hora eu tenho um mês Agora eu não tenho um mês Sua receita então eu ganho para você Eu acabei de pedir Essa é o mês? O mês de 2000 e 1500 1o e 500 R$$$$$$$$$$$$$$$ R$$$$$$$$$$$$$$$$$$ R$$$$$$$$ Meu porque acho que está ali Fábio e Mam Para não dar umwin que crescendo Quero morrer com algumas palavras Como eles Budgetes? Tudo bem? Se eu não me abro a pena Ei, 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 ei O que foi isso? É que isso vieram, é uma perfeita Se você consegue fazer uma perfeita Não vai fazer isso Por que eu não vou passar? Uma perfeita Me disse Eu disse Você Porque você é a dona adorna Você vai em si Administration? Você vai em quando? Eu poderia Meu. 10 vezes depois do que você ganha? 2,000 2,000 20,000 20,000 20,000 1,5,000 1,5,000 1,5,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 200 200 25 1 1 Eu escrevi que, tinha uma morte até casa de casa, de droga do caso. Muito bem. Hoje ele age 5-100 milagem que eu recovery. O que é? Da Barely 500 mil nella família do Their crime. O que há? O trabalho com gente para gente? Ah, os cha vad favour do fil melhor lá fora do you time do That side Aufgabe Não se esqueça. É bem, é bem. Se o teu mal é feliz. Não podemos. Vamos coméramos. Mas você não faz o que você faz? Não há nenhum. Falei, falei. Falei e falei 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 Música Assalamualaikum Música Música ckee Paghalat Sof Eu coloco a mão para online quando lhe faz isso. A gente começa nesse momento de trabalhar, mas eu faço isso. Muito bonito. Para que as pessoas com gente, o meu tempo, esta é uma coisa assustadora. Eu tenho ela só no porto. Vamos no final, eu não falei só para o telefone do nossoGEFOL. Espero que eu esteja aí. O que é? É só um agradecimento que é muito bom para ele. Meu pai, o meu pai, é um agradecimento. Depois o meu pai. Quem é o seu corpo? Nós agradecemos. Não, sim. Obrigado. 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 não vai? Não, eu trabalho. Obrigado. 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 Toleram. Não. Obrigado. O que? O que aconteceu? O que aconteceu? Aprender? O que foi? O que? O que? Wasa que conseguiu de janecer? Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Você sabe que eu não me deixo de você. Sim, eu sou o pai de Dilao. Eu disse que eu agradeço a você. Você sabe? Você sabe que você não sabe? Você sabe? Você sabe? Você não sabe? Você não sabe? Não sabe o que você não sabe. Eu fiz uma coisa para você. E vocês foram fechados. Você não sabe. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Boa noite! Fui, Fui, Fui. 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 Eu quero dizer, o que você deu a minha vontade, é bom. Nós podemos criar uma casa para criar um dos caráčes para que os caráčes nos dê o nosso coração. Nós podemos criar uma casa para que nós possamos criar um dos caráčes. Eles têm um lugar, eles têm um lugar, eles têm um lugar, eles têm um lugar onde eles têm um dos caráčes. Nós queremos Nós fazemos que nos ajudamos Nós fazemos Deus te disse Você está no lugar? Meu pai, você recebeu a minha casa Você deu a minha casa Nós nos reuniu Não é verdade Você não é? Você que nos deixou em casa Meu pai, se eu não me deixei Eu não me deixei de fazer uma situação A minha casa é a casa A casa e a casa Sim, sim, todos os seus concursos A equipe, é um ponto de troca de Um ponto de falha O outro é que meu irmão O tempo de troca de E o tempo de troca de Para não ter motor Para fazer descanso Eu não posso ficar de dentro Como? Por que você? Por exemplo, alguém toma o peito de cara Você precisa comer o peito Por que você precisa pegar o peito Peguei o peito Por que você pegar o peito Você precisa fazer o trabalho Você pensa que o que é? Você faz o peito O que você faz o peito? Se você faz o peito Você faz o peito Você faz o peito Não se preocupar com os carros Você não pode ter uma casa Você precisa ter uma casa Você não pode ter uma casa Por que você não tem um trabalho? Eu tenho uma nova vizinha Você não tem uma 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 vizinha Até nós vamos nos comentários Você não tem um... Ah... O que você não tem um ano de ver? Eu não tjo não Você vai? Nós não temos o que... Nós temos a limão Você não tjo a limão Ah... Ok... Não tjo a limão Enquanto a limão Até o ano mesmo Se você quiser fazer alguma coisa mais 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 alguma coisa O trabalho é correto A gente que o chilefe Fritika é onde? Onde você? Chilefe? O que? Come on chilefe Fritika Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? O senhor é o nome de Toulouse? O senhor é o nome? Não há um jogo de três novos, um jogo de 6 novos. Por favor, não se tem. Fui de onde? Não há um grande. Se você está trabalhando com os dois três novos de 6 novos de um alimento, eles não param de trabalho. Eles não estão em lugar. Essa é uma malha. Você vê que você quiser que você possa pedir a sua própria direção, tem uma malha. É uma malha. Não, 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 não. É que eu não fiquei prazerB Você não está aqui Eu não vou fazer com você Eu não vou fazer aqui Eu não vou fazer com ninguém Eu não vou fazer nada Eu vou fazer tudo porque se sente precisando com seus amigos mas não posso fazer. Você pode me ajudar. Não pode se meu senhor, você pode te ajudar. Você pode me ajudar. você pode dar uma pessoa que está em um direito. Diga um gente mais que você tiver, mas o senhor baby, poca está em um homem que não vai fazer. Você pode me ajudar. Você pode me ajudar. Se inscrever. Você pode ver. Você pode se... Al does São Paulo Diram eles 儿 Olha vou fazer o que... ...comunha, um foguete aqui. Ele falou... ... 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 Beleza! Um homem... Cacau! Eu digo para você É que o seu filho nas ruas Você tem um filho O que seu filho é sua vida? Um dia! Um tempo! Hei, ele não tem! Ele não tem um filho Meio! Este é o malo, o malo O malo é o malo Eu quero que você acessem O pai, por favor... O pai... O pai... O pai... O pai, calhar o dinheiro! É isso! O pai! O pai! O pai! O pai, se você não pode comer o dinheiro? O pai! O pai! O pai! Você tem que comer dentro de um sandalho? Não sei se você tem que comer, você não consegue comer? Por que? Por que você está burando? Por que você está burando? o seu anabolo é uma boi é é meu filho não é que o meu pai o seu anabolo ela não é ele não é você não é é é Por que você acha que você garante de seu filho comprimento? Eleve. Eleve que o Padre l我很 sec ripped Eleve que o seu filho G vaccin Eleve que partout Vale Eleve 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 Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você não tem a ideia? Você tem uma bota de um bújinho e um láipo que você fez um sangue? É, eu sou de mim. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu disse que meu pai não foi por aí. Padrinho, padrinho. 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 Padrinho para onde? Padrinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. eu te quede eu te quede eu te quede você quer? eu te quede tá com ele não vou eu vou a boca eu meia eu te quede eu te quede Você não vai se ver se eu dizer que ele não vai estar lá, mas lajeira, não vai estar lá. Viewer 100, não vai falar para o grupo da família, não vai estar lá. Você vai ter restado. Obrigado. Você vai estar bem aqui. Ei! Você colocou 2 de volta? Você não colocou 2? Você não colocou 2 de volta, não colocou? Você colocou 1 de volta! Eu não sabia, eu não sabia. Eu não sabia. Eu me montei a minha galera. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu vou colocar a minha bolha. Não vou falar. Você é ouvido? Eu acho que você é ouvido. . 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